Então, pessoal, estamos aqui na praia de Lagoinha, em Bombinhas, está ali o pôr do sol, ali pra frente ali ficam os peixinhos, e lá na frente o amarelo, praia da Cipro, estamos na fina de tarde agora? Estava aparecendo o sol ali, mas não está escondendo o meio das nuvens ali, mas está bem bonito ali atrás do morro ali. Tem os barcos piratas, tem uma lancha lá no final, lá perto da rua, não se vou curar. Eu não lembro o nome daquela praia lá, vou colocar ali, não é aquela piscina natural? Não, é a piscina natural lá em cima ali. Então, aquela ali não é aquela dos índios? Não. Que tira dos padres? Também não. Não, meu Deus. Então, a piscina da praia da naquilhinha, a praia de São Paulo, que está com a lancha, é a piscina do páscoa. Aqui, lá atrás, né? E ali em cima, que legal. Agora já é fim de tarde. Vou soltar o bem bonito. E tem bastante gente querendo aproveitar a lenda. Chegando até. Está bem fresquinha, a água está uma delícia. É, na hora que anda está bem gelada, depois está morrindo. A outra está pulando. Está pulando bem na onda. Pega ali. Tem muita gente está aproveitando agora, que é gostoso, né? Sim. E ali tem aquele hotel, que é formado dele. É um hotel? É um hotel? É um hotel na vila. Na vila, na vila, né? E ali, um negócio de páscoa escadilho, que tem muito. Então, ali tem outra ficha ali, tem alguns parques piratas ali. Tem dois, tem um lado, o outro lado, só vai aparecer um outro dos filhos da praia. E aqui é a praia da Lagoinha. É a praia bem gostosa. O pessoal vem agora é tarde para ver o cor do sol, só que agora tem uma luz, né? A Gabi aproveitando, final da tarde. E a maioria está vindo agora também. É, agora está bem linda. Hoje tem bastante argentina, hein? Tem. Bem legal. Olha só o pessoal que vamos achando aqui, ó. Ele é tipo uma pinha. É assim que não. E olha a fruta, que bacana. Olha aqui, na verdade só tem metade, mas olha que fruta que é essa aqui, ó. Que legal. Tá cheio, né? Tá cheio. Ele só cai metade. E ele é quadradinho e é verde em cima, ó. Vê se você acha uma... Olha aqui, tá com a pinha mais inteira, ó. Ele tem uma cara de pinhão isso daqui, ó. É. Só por causa da pinha, ó. Olha que interessante. Mas não tem nada com pinhão. Não tem nada. Não, não. Interessante. É. Então, o pessoal tá pescando ali, ó. Já pescaram peixe ali. Tem uns barquinhos também. E todo mundo vem aproveitar o pôr do sol aí. Olha lá, dois barcos piratas. Esse passeio ali é pago. E é marcado ali conforme o horário, né? Conforme a gente... Na temporada mesmo tem o horário, certo? Agora sim eles enchem primeiro pra depois ir. Pra poder ir. Pessoal, eu encontrei uma tartaruga. Encontrou não, o tio achou, né? Sim. Que linda. Deu uns 5 quilos, né? 5 quilos. Tá braguinha? Tá. Ela quer nadar. Ela quer nadar. Acho que tem que molhar ela, gente. Acho que sim. Pra secar. Bem menino. Então, aqui tem uns banquinhos embaixo dessas árvores. Olha só que legal lá. A Gabi já foi lá. A veinha. Tem uns banquinhos. E a praia. E aqui tem um caminho. Bem legal também. E o pessoal tá chegando ainda. Porque agora tá bem fresco e a água tá bem quentinha. Tá bem quentinha. Agora tá começando o pôr do sol mais lindo. Ah, agora vai ficar bonito. Vai. Estamos aqui no Trapiche. E olha que legal aqui. E olha o pôr do sol. Show. Ali tem uma pousada? E aqui diz, né? Pelo desenho ali, ó. Aqui tem tartaruga. Mergulho. Barco pirata. É igual a linha que eu peguei na mão. É, né? Tartaruga marinha. Praia da Lagoinha. Bombinha Santa Catarina. Que praia top, né? Ali é uma lanchinha. E olha a cor desse mar. Ali tem uma escola de mergulho. Bem bacana mesmo. E tem os passeios de barco pirata. E olha só esse pôr do sol. Lindo demais. E aqui que é a escola de mergulho. E olha, vai ser bonito pelo sol. Agora saiu das nuvens. Sim. Olha que tiver ali se pondo lá atrás das montanhas. Vai ficar muito lindo. E aqui é outra piche. Aqui tem o deck. Que vai pra praia principal de Bombinhas. E o deck é a pousada Vila Paradiso. Vila Paradiso. Aqui tem um açaí. A Gabi vai querer um açaí, eu acho. Não agora, né? Aqui, ó. Vila Paradiso. Acho que tá bonito. Bonita assim. É de madeira tudo. Parece bem rústico. Sim. E essa pousada é linda assim. E a gente continua aqui pra praia de Bombinhas Central. E olha essa pousada aqui. E olha essa pousada aqui. Bem bacana, né? Então, pessoal. Aqui é a praia de Bombinhas do centro. Tá cheio do pessoal aqui. Continua. Finalzinho de tarde. Depois do sol tá quase... Secando já. Tem bastante gente. Tem gente aqui. Tá bem bonito, né? O sol tá lindo. Então, é isso aí. Então, convido vocês a se inscrever no canal, compartilhar, discutir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.